Eu acho que vocês não estão preparados pro vídeo de hoje, porque eu não estou preparada e eu estou muito ansiosa pra gravar esse vídeo Minha mãe trouxe, eu acho que simplesmente, todos os lenços que tinham em Portugal Maravilhoso, ó Amei isso E eu não sei nem o que dizer, eu quero chorar Quero chorar Tipo, relação de amor e ódio até hoje Ninguém vai me segurar com lenços Maravilhosas Não acredito que eu tenho isso Será que carreira é carreira em espanhol? Ai, achei mais um lenço Olha essa paleta, gente Mas eu achei ela linda, maravilhosa Aquelas loucas No vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês as minhas comprinhas As minhas encomendas, os meus presentes Tá meio que uma confusão, tá tipo tudo junto Mas tem muita coisa legal Meus pais acabaram de voltar de viagem E eles trouxeram muitas coisas pra mim Muitas coisas eu pedi pra eles trazerem Muitas coisas foram presentes Então, assim, foram comprinhas encomendadas Comprinhas não encomendadas de presente É um Natal adiantado nesse início de dezembro Pra vocês Tem muita coisa Tem muita coisa legal também Então eu não vou ficar aqui falando muito nessa introdução Porque senão eu fico falando eternamente Mas se você gosta desse tipo de vídeo De vídeo de comprinhas De vídeo de... Desse tipo de vídeo Deixe seu like aqui pra mim Que é super importante Também se inscreve aqui no canal Pra você sempre acompanhar todas as novidades Tem muita gente aí que me assiste Não é inscrito E vamos começar Eu separei tudo em sacolas aleatórias Então eu vou começar mostrando pra vocês Bem aleatório Uma das coisas que eu mais amei Que eu ganhei foi uma marmita Sim, gente Eu amo levar comida, assim, pra faculdade Ou frutinho e tudo mais Minha mãe sabia que eu estava precisando Então eles trouxeram pra mim E assim, eles foram pra Portugal Então são roupas de Portugal Mas, ó A necessaire é assim, ó Super grandona Ela é toda... Como é que chama isso? Térmica Ela é toda térmica Pra conservar as coisas E aí aqui, assim, tem dois negócios bem grandões De colocar comida E isso aqui eu achei muito legal Porque eu adoro levar fruta Eu sempre como fruta, tipo, o dia inteiro E aí isso aqui é um potinho, assim, ó Que também é térmico Aí você bota Bota fruta aqui dentro E conserva Eu não tenho noção de preço de alguns presentes Mas o que eu tiver noção de preço Eu mostro aqui pra vocês Essa aqui eu não faço a menor ideia de quanto custou Mas eu amei Próxima coisa também é para minha alimentação É uma garrafa térmica Eu amo café E eu amo, tipo, levar, sei lá Água de coco, suco pros lugares Eles trouxeram essa garrafa aqui, ó Que você abre assim Achei muito tecnológico Achei demais E essa garrafa aqui custa, tipo, super caro, né E lá eu acho que foram 15 euros Maravilhoso, ó Amei isso Ó, tem um saco aqui Que é um saco de botar roupa suja Só que ele é super bonito, sabe Aí pra eu deixar aqui dentro do meu quarto Não vou conseguir abrir isso Mas tudo bem Acho que isso não é tão interessante, assim, de mostrar Tem também edredom Não é edredom que chama, né É tipo fronha Só que não é fronha também É lençol Talvez seja lençol Ele é todo, assim, listradinho E eu achei super bonito Ela comprou no Ikea Quem é a Kia da época do intercâmbio? Quem acompanhou o meu intercâmbio? Sabe que a Ikea, Ikea, Ikea É uma das coisas mais terríveis E mais amor da vida Tipo, relação de amor e ódio até hoje Mas eu amei isso aqui também Vende várias coisas, assim, de casa Bem baratinho, sabe Então é bem legal de comprar Ah, e tem uma loja lá Que é uma loja da vaquinha Eu acho que chama Lerope E aí eu tinha uns caderninhos que eu usava Que eu comprei lá Quando eu fiz intercâmbio Minha mãe veio e trouxe mais um Eu acho que esses caderninhos custavam, sei lá Dois a três euros É super baratinho E esse aqui é super bonito também Eu adoro cadernos que são assim, ó Não tem pauta, sabe Que vem escrito La vida é uma viagem Não uma carreira Será que carreira é carreira em espanhol? Ah, e tem esse negócio aqui Que é muito legal Olha isso, que demais É uma selfie light Ela comprou na Primark Tá aqui, ó O preço foi seis euros E é um gatinho Só que é um gatinho que ilumina O telefone O telefone Então você coloca em cima do telefone E aí ele ilumina a sua selfie E tem vários tipos de luzes, sabe Tem assim Uma luz mais fraca Uma luz mais forte E uma luz amarela Então você pode fazer a selfie que você quiser Com mais luz Com menos luz E eu achei barato, né Seis euros Faz aí seis vezes quatro E aí vamos para mais coisas Ah, e uma coisa que eu vou pedir muito pra ela Porque quando eu viajei pra lá Eu trouxe milhares Eu tenho até hoje São essas chuchinhas aqui Essa aqui eu acho que foi quatro euros Mas ela é super bonita, tá vendo Dá pra você fazer vários penteados E essa aqui é dourada, ó E isso aqui é toda preta Como eu vou pra academia Eu sempre prendo cabelo com esses negócios Tem mais Enfim Tem muitas desses prendedores de cabelo Isso aqui é um porta Coisa de forrar o vaso, sabe Super útil Utilidades na vida Isso aqui é uma delas Quando eu tô viajando Então é um banheiro de aeroporto Que é tipo super nojento Banheiro de parada e estrada Serve muito E ele é uma capa assim, ó Que é bem bonitinha É de uma loja chamada Tiger Que tem lá e tem em vários lugares da Europa É muito legal Tem várias coisas assim Bem úteis Que são diferentizinhas, sabe Então eu gosto bastante Eu sempre ia lá também Tá, vamos pra segunda sacola E temos uma confissão para fazer Eu já era rainha dos lenços Agora ninguém me segura Porque assim Minha mãe trouxe, eu acho que Simplesmente todos os lenços Que tinham em Portugal Eu não estou brincando Vamos contar Um Dois Três Quatro Cinco Ai meu Deus Seis Talvez Eu acho mais algum Eu acho que tem mais algum Por aqui Em algum lugar Mas assim, gente Ela trouxe todos os lenços possíveis E são todos lenços lindos e maravilhosos Eu vou mostrar pra vocês um por um Mais da metade São oncinha Olha, esse é super bonito Esse aqui eu não sei qual loja foi Porque tá sem etiqueta E tá sem nada Ai tem esse aqui da Zara Que fui eu que pedi pra ela trazer Eu vi na Zara daqui E ai eu mandei foto Esse aqui foi 10 euros Ele tem um tecido diferente Meio assim franzido, sabe Achei super bonito, gente Pra fazer aquilo que eu uso aqui Muito lindo Vocês vão me ver usando em vários vídeos de looks Com certeza Esse aqui também é da Zara Também pedi Eu achei super bonito Eu tava vendo várias coleções Lá fora e aqui também na Zara Com estampas assim Que reproduzem meio que um colar Meio que miçangas Tá vendo? E eu acho que é tipo essa a intenção Desse negócio Tem umas miçangas aqui Assim meio perdidas Também foi 10 euros E eu amei Acho que esses dois assim da Zara Foram um dos meus favoritos Não, mas esse aqui também Eu amei, olha só Ele é da Parfois E ai esse lencinho Olha isso A cara do verão É super colorido Pra colocar numa bolsa assim Caramelo Numa bolsa preta Fica muito lindo Eu tô bem apaixonada por ele, gente Tem esse aqui Que foi da Primark Custou 3 euros Super bonito Gente Eu tô a rainha dos lenços Ninguém vai me segurar com lenço Eu vou usar lenço Pro resto da vida Que tem muito lenço E tem mais um Esse aqui foi da Stradivarius Já não sei quanto custou E olha Super bonito Também uso muito lenção assim Sabe E ele não é muito grande Também não é muito curto Então acho que é um tamanho Bem legal Pro inverno aqui do Rio Que não é tão inverno assim Mas achei ele super bonito Olha Combina com meu cabelo Aí vamos pra roupas Ó Eu pedi uma blusa preta Que né Eu só uso preto Vocês me conhecem Eu pedi uma blusa assim Toda preta Normal Ela custou 13 euros E foi na Zara também Mas assim Não tem nada de mais É uma blusa básica E eu comprei uma das coisas Mais maravilhosas do mundo Que eu amei Eu estava louca Fascinada por macacões jeans Só que eu tava achando Macacão jeans aqui Super caro Tipo muito, 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 muito caro E eu achei no site da Bresca E aí eu comprei Ele custou 35,99 É um macacão Não vai dar pra mostrar aqui Pra vocês direito Mas é um macacão assim Super longo E no pé Ele é meio que uma mamidinha Sabe Ele fica mais larguinho E não vai até o final Fica um pouquinho pescando Ele parece assim Ele tem uma aparência de jeans Mas ele é super levinho Ele não é aquele jeans pesado Sabe É um jeans mais gostosinho Mais levinho Então eu acho que vocês vão me ver Usando ele todos os dias Desse verão Porque ele é super levinho Super fresquinho E super estiloso também Tá super na moda Ó Próxima coisa Tem uma bolsa Eu estava doida por uma bolsa Redondinha assim Há muito tempo Ela é da Zara também Custou 20 euros É super bonita Só que agora eu tô com pena De usar isso, gente Porque eu sou assim Porque eu sou assim Não sei porque eu sou assim Mas eu achei ela linda Maravilhosa Vai combinar com a minha jardineira Vai combinar com meus lenços Vou botar vários lenços aqui Enfim Eu estou muito apaixonada Por essa bolsa Era exatamente o que eu queria Da cor Exatamente o que eu queria Então assim Não pode ter mais amor Mentira Pode ter sim Tá chegando Mais amor Calma Ai, achei mais um lenço Mais um lencinho Esse aqui é da Bresca Ele é bem pequenininho Bem pra fazer assim Como se fosse uma bandana Pra fazer aqui em cima Pra fazer aqui Eu achei a estampa dele Super bonita Tem uma jaqueta de couro Ó, da Stradivarius Stradivarius é a melhor loja Se você estiver viajando agora Vai na Stradivarius É maravilhosa Essa jaqueta de couro Sintético Lógico Custou 30 euros 30 euros Olha, olha que bonita Lógico que eu não vou usar isso Nem tão cedo Porque a gente está entrando no verão Entrando em dezembro, né Mas eu amei Achei super bonita Super estilosa também Ai, comprei também essa parca Eu pedi Eu vi isso no site Eu fiquei louca Fiquei apaixonada Custou 35,99 Também na Stradivarius É super bonito Vocês não vão conseguir ter uma noção assim Mas é uma parca, tá vendo? Também não vou usar Nem tão cedo aqui no Rio Mas eu estava louca por uma parca Eu amo coisas assim Verde militar Preto Verde militar Todas essas coisas assim neutras É a minha cara Eu amo Eu sou apaixonada Então E aí também calça preta Porque se não tiver calça preta Nem sou eu, não é mesmo? É uma calça preta Da Zara Custou 15,95 E ela é de cintura alta E tem esse rasgo aqui Vamos ver se essa aqui vai durar mais Do que as outras que eu tenho Que não duraram tanto, não é mesmo? Eu estou em busca da calça perfeita Da calça preta perfeita Que dure bastante E aí vamos para a make Que eu estava... Não, pera Vamos para o condicionador Só que assim Eu esqueci de tirar o condicionador do saco Eu pedi o shampoo e o condicionador da John Fryda John Fryda É o Miracle's Recovery Eu adoro ele Aí tem o shampoo e tem o condicionador Também está em saco bolha Eu amo saco bolha E a minha mãe sempre leva na mala o saco bolha Para enrolar algumas coisas assim Que podem estourar E agora sim Vamos para as make Maquiagem, gente Eu estava louca por esses itens Foram alguns itens só Mas que assim Valeram cada centavo Foram caro Então por isso que foram poucos itens Porque foram investimentos Mas assim Vocês estão preparados para pirar? Que eu estou bem apaixonada E eu não sei nem o que dizer Eu quero chorar Quero chorar Quando isso aqui chegou Eu fiquei tipo assim Não acredito que eu tenho isso Que é a nova palheta da Huda Beauty A nude da Huda Beauty Eu amo a palheta da Huda Beauty Que eu tenho Que é a Rose Gold E ela lançou a nude Eu vou chorar De emoção Gente, olha isso É muito bonita Ela vem no negócio assim, ó Num plástico Que também é super bonito E eles remodularam a embalagem Eu acho que por reclamação Deve ter sido Uma crítica que eu tinha Que é uma palheta cara Ela custa 67 euros E ela não vinha com espelho Então agora eu acho que eles remodularam E fizeram a nova embalagem Que tem espelho Olha essa palheta, gente Sério Ela tem uns brilhos assim Super diferentes Eu não sei se vocês vão conseguir ver Mas assim, com certeza Eu vou fazer resenha aqui no canal Eu não vou nem perguntar Se vocês querem aquelas loucas Tem uns tons assim Tem um rosa aqui Que é lindo Olha só Um rosa Um roxo E assim A diferença dela Pra que eu tenho É que ela tem tons rosados A outra também tem tons rosados Mas são tons rosados Terrosos Essa aqui são tons rosados Mais frios Então tem bastante diferença assim Eu também fiquei com medo Na hora de comprar De não ter tanta diferença Mas tem uns glitters aqui assim Que dá uma vontade De tacar o dedo E eu não vou fazer isso Porque eu estou com pena Na minha paleta Tem esse batom aqui Da Kiko Que é sobre a coleção de Natal Eles sempre fazem assim Várias coleções E principalmente no Natal Eles sempre fazem coleção De fim de ano Então é Sparkling Holiday É um batom mate E a embalagem é super bonita Minha mãe disse que trouxe Por causa da embalagem Será que eu puxei? Que é? E é o número 6 É super bonito Ele é assim Um batom bem escurão Super, super, super bonito E aí temos duas coisas ainda Que eu estou apaixonada Que eu estou amando Inclusive eu estou testando já Para vocês Porque eu não me aguentei Que são bases E aí gente Sério Emocionada Parte 2 A base da Huda Beauty Eu sei que eu estou um pouco atrasada E eu sei que né Muitas blogueiras já fizeram resenha Mas tudo bem gente Eu quero fazer também Se vocês quiserem resenha Deixa aqui embaixo O que eu quero muito fazer para vocês É a base da Huda Beauty E a base da Fenty Beauty Da Rihanna E eu ia comprar essa base aqui Quando eu viajei ano passado Só que eu fiquei de pão durice E eu fiquei assim Comida ou base? E aí a comida falou um pouco mais alta Que depois eu me arrependi E aí eu resolvi comprar a base esse ano Mas se vocês quiserem Eu faço a resenha aqui para vocês É a da Fenty Beauty E a da Huda Beauty Maravilhoso Sério Maravilhosas Ah e tem velas também Velas do Ikea Eu esqueci de mostrar Essa aqui é de frutas vermelhas Essa aqui é de baumilha Tem uma aqui No meu armário Nas minhas coisas E elas custam sei lá 50 centimos E é muito cheiroso E é muito baratinho Estão bem bonitas também Depois você tira esse plástico aqui E aí fica super bonito de decoração E é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Gostado de ver as minhas comprinhas Os meus presentes As minhas encomendas Me conta aqui o que vocês querem ver melhor Se vocês querem algum vídeo de look Com alguma peça Algum vídeo com alguma dica Uma resenha de base Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o seu like Para mim Que é super 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 importante Mesmo Não esquece também de se inscrever Aqui para você sempre ver novidades Como essa E a gente se vê no próximo vídeo Até lá E esqueci de mostrar o meu carregamento novo De Revlon O novo estoque Que eu estava precisando O meu já estava acabando Que é o Nick One Da Revlon Esse é maravilhoso Lá fora custa muito mais barato Então toda vez que alguém vai para lá Eu peço para trazer E aí E aí